Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Estamos iniciando mais um vídeo e eu venho aqui pedir a você que deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Se possível, compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores. Vamos ao nosso conteúdo de hoje. O ex-presidente Michel Temer reagiu ao suposto presidente Lula, que em recente visita à Argentina, disse que o Brasil foi vítima de um golpe em 2016 por conta do impeachment da Dilma Rousseff. Ele afirmou o Temer, numa nota curta, objetiva, que não existiu golpe. A ação está prevista na Constituição Federal. O impeachment de um presidente da República é algo totalmente constitucional, como havíamos, inclusive, afirmado num vídeo aqui no canal. Temer enfatizou que Dilma foi afastada do governo por conta de irregularidades praticadas, no caso, escândalos envolvendo recursos da Petrobras, das estatais, as famosas pedaladas fiscais. Temer disse também que fez um governo realista, depois de uma herança terrível que recebeu dos petistas. Diante disso, teria conseguido valorizar a moeda, reduzir o desemprego, promover a reforma trabalhista, melhorar a Bolsa de Valores e resgatar a credibilidade dos investidores. Ao final de sua nota, o ex-presidente Michel Temer declarou que Lula deve governar olhando para a frente e não para o retrovisor. Deve também descer do palanque e começar a cuidar do país. Lula é o principal patrono de um grupo grotesco que assumiu o poder no Brasil, baseado numa realidade fictícia, criada por ele próprio. Tem mais notícia aqui no nosso vídeo de hoje, pessoal. O MTST, isso aqui é uma notícia horrível para o pessoal de São Paulo, o movimento dos trabalhadores sem terra, trabalhadores urbanos, porque tem o MST, que é do trabalhador rural, e o MTST, que é comandado lá pelo Guilherme Boulos. No Ministério das Cidades, eles irão ocupar uma coordenação estratégica, que chama-se a Secretaria Nacional de Política para os Territórios Periféricos. Que nome, hein? Quem vai assumir é o Guilherme Simões, que é coordenador do MTST e ativista político. Portanto, responsável, dentro dessa atividade que eles se dedicam, em invadir propriedades alheias na região de São Paulo. Todo mundo conhece lá o MTST. É importante ressaltar que o MTST é comandado pelo senhor Guilherme Boulos, que foi o deputado federal mais votado do Estado de São Paulo. Portanto, o paulista hoje está dando total aval às atividades desse grupelho. Mas vamos adiante aqui. Aliás, só para ressaltar que essa coordenadoria, da Política para os Territórios Periféricos, é vinculada ao Ministério das Cidades. Já pensou? A Polícia Federal divulgou a conclusão do inquérito que trata sobre a morte do inglês Dom Phillips, jornalista que trabalhava na cobertura de situações na floresta amazônica, que fez várias denúncias de irregularidades, de agressão ao meio ambiente, juntamente com o ambientalista Bruno Pereira, que trabalhava com ele, auxiliando na cobertura dos atos recentes, que inclusive foi no período em que eles foram assassinados. E naquela época, muito se culpou o governo Bolsonaro, muito se responsabilizou o governo pela morte desses dois, do jornalista e do ambientalista. E agora a Polícia Federal conclui que o assassinato foi praticado a mando de um traficante conhecido na região como Colômbia, sendo, portanto, uma das figuras mais temidas daquele trecho, daquele pedaço do Brasil ali, onde aconteceram essas mortes terríveis. Bom, a imprensa brasileira foi pródiga na época em culpar o governo, em responsabilizar o governo, em atribuir ao presidente Bolsonaro a culpa por esse infortúnio. E eu pergunto, será que vai ter a mesma habilidade em divulgar essa informação para fazer o conhecimento real chegar às pessoas? Bom, eu queria falar aqui também nesse vídeo sobre essa questão da guarda bolivariana que está sendo constituída a pedido do suposto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Seria uma guarda patriótica, são vários nomes, né? Mas poderá ser chamada também de Dragões da Liberdade, essa nova guarda, que será uma guarda bolivariana na acepção literal do termo. Ou seja, uma milícia paga com recursos do governo federal para atuar em nome do suposto presidente. Será uma guarda que vai recrutar pessoas em praticamente todo o Brasil. Toda vez que houver manifestações, eles estarão aptos, segundo o projeto que está sendo minutado, aptos a defender o interesse pátrio e a defender as instituições republicanas, os prédios públicos passíveis de invasão. A mesma coisa já aconteceu na Venezuela quando o Hugo Chávez assumiu o poder, primeiro por eleição direta, depois ele deu um golpe e criou as chamadas guardas populares bolivarianas, que reprimem manifestações e, mais do que isso, se tornaram verdadeiros assassinos a serviço do tirano, que já é falecido. Mas permanecem agora atuando em favor do tirano de plantão, que é o senhor Nicolás Maduro, que sequer pode colocar os pés fora da Venezuela. Respondo aqui uma pergunta de um espectador quando ele diz por que os Estados Unidos, que condenaram o Maduro, não vão lá dentro da Venezuela prendê-lo. Por que seria declaração de guerra ao país? Eles querem prender o presidente. E a nação tem uma autodeterminação. Quer dizer, você não pode simplesmente entrar no país e prender alguém porque seria considerado um ato de declaração de guerra, coisa que os Estados Unidos não querem e ninguém quer, a não ser lá do Putin, que invadiu lá a Ucrânia e fez todas as suas perversidades. Mas é muito preocupante essa proposta que tramita nos bastidores do governo Lula, segundo informações que nós obtivemos de fontes privilegiadas na nossa capital federal. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, o senhor Randolfo Rodrigues não quer, pessoal, não quer absolutamente a CPI dos protestos ou o CPI do caos em Brasília. O que será que o PT e seus apaniguados no governo e no Congresso, aqui e a Lures, tem a esconder? Por que as lideranças petistas, a começar pelo suposto presidente da República, não querem que se faça a CPI para investigar os atos do dia 8 de janeiro? E aqui eu volto o meu questionamento aos nossos espectadores. Primeiro de tudo, manifestações que estavam ocorrendo há mais de dois meses, sem que tivesse acontecido nenhuma movimentação repudiável como aquela que aconteceu no dia 8 de janeiro. E uma indagação que eu deixo aqui também. Por que que um presidente que passou quatro anos no poder sendo acusado cotidianamente de querer dar um golpe no país faria isso depois de sair do poder? E tendo sido escolhido como uma das maiores lideranças políticas do país em todos os tempos de sua história? Porque não tem atrás de si nenhuma agremiação criminosa como aquela que hoje sustenta o suposto presidente da República. É isso. Tony Rodrigues, Além da Notícia.